Boa noite galerinha, salve salve, hoje quinta-feira aqui na Suíça já são 18 horas e 52 minutos Quinta-feira que vocês estão vendo aí, tá nevando aqui perto de casa Primeira neve aqui, onde eu moro, do ano Já nevou aí em várias outras partes, mais alta aí, mas aqui é a primeira Então, tá bem fraquinha ainda, vocês estão vendo uns floquinhos aí, ó Mas é, com certeza que mais pra cima a gente já vai pegar um pouco mais forte, eu acredito Tá bem fraquinha, tô passando aqui por um caminho diferente Olha pra vocês verem Essa parte aqui é a parte mais baixa, aqui perto do lago, né Então é, sempre fica um pouco mais quente Agora as partes mais altas aí estão nevando forte De manhã cedo deu uma geada forte Aí por perto aí, deu pra ver bastante É... Gelo Nas... Nas montanhas aí Muita parte nevou, né Evidente E... Outras partes aí só fez geada, como a que fez O vídeo não vai aparecer muito porque tá de noite E como é um celular, né A gente não... Não dá pra... Pra ver bem Vocês podem ver que tá tudo cristalizado já aí, ó Tá branquinho o chão Aqui já estamos na parte um pouquinho mais alta Tá bem... Tá zero grau aqui no carro, né Mas a sensação fora aí deve ser um pouquinho maior Tipo, menos dois, menos um grau Aí fora Tá bem fraquinho, assim Bem... Bem light Agora se ela ficar constante Aí ela fecha, né Falar nisso eu não coloquei Esqueci de... O meu... O meu líquido de... De limpar o para-brisa Tá quase acabando Porque veio um aviso Do computador de bordo Que ele tá acabando aqui E é um líquido Especial pra até menos 20 graus Então ele não congela Ele é um líquido especial pra isso A gente só usa isso aí Se você botar água aí, meu amigo Sem conversa Se espirra no vidro Ele congela no vidro Então tem que ser esse líquido especial aí Pra não congelar Nem no reservatório E nem no vidro Pegar aqui Pegar aqui um caminho mais perto Aqui Vocês estão vendo aí As fagulhas As fagulhas são tudo neve Essas balizas aí Essas balizas aí Que vocês olham aí Do lado da pista Pintada de laranja Isso aí é pra... Quando dá muita neve A pessoa não se perder na... Na pista, né? Então ela vai orientando a pista Pra você não se perder nela Porque tem... Época que ela cobre mesmo Fica bem coberto de neve Aí você perde a pista Aí eles colocam Essa... Por exemplo, aqui já tá bem mais forte A neve Uns flocos maiores Aí eles colocam Essas balizas aí Pra... Pô, galera Caiu a ligação ali Vou tá emendando o vídeo aí Alguém me ligou E caiu Vou emendar Aqui já tava bem mais forte A neve, viu? Esqueci A luz alta, rapaz Esse cara dando sinal pra mim Sair lá do mato Com a luz alta Só dando sinal A luz alta Esse amigo Do lado esquerdo aí É um mercado também Aqui já tá menos um grau Aqui já um pouco mais alto Já Tá menos um grau Ih, mas é bem fraquinho ainda Se ela continuar Aqui tá muito úmido Já derreteu um pouco Do que tinha aí Se ela continuar assim Constante Ela em pouco tempo Ela cobre Fica tudo branquinho Tem muita gente que gosta Tem muita gente que não gosta Aqui na Suíça A maioria já Não é muita novidade, né? De alguma forma Pra alguns Causam um certo transtorno Então tem muita gente Que não gosta, não Mas Já tem gente Que já gosta, né? Eu, por exemplo Eu gosto Eu gosto de frio, né? Gosto muito de frio Pra mim Olha aí, ó No lado da pista Levando Os carros Chegam em determinada época Do inverno No inverno Tem que trocar os pneus, né? Aqui a maioria das pessoas Tem Dois jogos de pneus, né? Um pro inverno E um pro verão Porque Os pneus de neve É um pneu Com um friso Diferente Mais Uma ranhurazinha Mais Eu já mostrei Já fiz vídeo Pra Como que é os pneus De inverno Aqui Então Pra não escorregar na neve, né? Não patinar Não escorregar Patinar até patina Às vezes Mas ele A pista assim Dá mais firmeza Aí o que que acontece Se você não tiver O pneu de neve E Você der um Uma derrapada aí No Na pista Com a neve E você tiver que acionar O seguro O seguro Não vai cobrir Os Danos Sendo que você Não colocou Os pneus de neve Então você Vai ter que arcar Com toda a despesa Do Do teu carro Do outro E o seguro Não cobre Então E é proibido Também, né? A polícia Não autoriza Não deixa você andar Com o pneu De verão Não tem nem como, gente Se você rodar Com o pneu de verão Aí Na neve É facinho De você rodar Facinho É que nem Tivesse andando Aí Em cima De um sabão A pista Fica muito lisa Então tem que ter Esse pneu De neve Especial Com essas ranhuras Pra poder Você conseguir dirigir Mas mesmo assim Você requer muito cuidado Tem que andar De boa Devagar Porque Muda totalmente A forma de dirigir Dirigir na neve E dirigir no No seco Quer mandar um abraço Pra minha amiga Maria Silva Lá de São Bento do Sul Vai vir visitar Suíça Vai vir aqui em Los Angeles Vai lá no Mont Blanc Vai vir aqui em casa Vai tomar café ali Um abraço Minha amiga Tô esperando vocês Aí, viu? A Isabel Lá de Taubaté Também, hein? Se dá pra vir pra cá Acho que mais é pra Março As coisas assim E vai vir aí em casa também Vai tomar um café aí Não sei se ela havia Tá escolhendo a cidade ainda Vamos receber esse povo aí Nosso povo Então eu quero mandar um salve aí Pra Isabel Pra Maria Da Silva Lá de São Bento Todo pessoal de São Bento do Sul Olha isso aí é neve Esses branquinhos Mandar um salve pra eles aí A Maria vai vir agora Dia 8 de setembro Ela tá aqui em Los Angeles Vai até num show aí Se eu não estiver enganado Eu propus pra ela Vim pra posar ali em casa Mas daí ela Meio que queria Depois não queria Daí ficou meio assim Achou que ia incomodar Aí acabou Ela decidindo hoje Que ficar no hotel mesmo Falei não Pode ficar lá em casa, né? Não tem problema Agora Elas mudaram, né? Então tá bom Valeu galerinha Um abraço pra vocês Boa quinta-feira Bom final de semana Boa noite pra vocês Tudo de bom Dá um joguinho no vídeo Curta aí Interage com a gente Comenta comigo aí O que você gosta De neve ou não Diga aí comigo Beleza galerinha Salve salve Boa noite aí Nevinha básica aí Já Um pouco mais ali Alto Aqui de casa Mas já Olha como é que tá a pista aí De noite De noite quase não dá De ver muito bem Mas já branqueou Deu uma pegada forte Já parou Tá Aparecendo Um sal A pista Aí ó O carro Se ele tiver sem o pneu Ele patina Viu Sem o pneu de neve Muito Muito bravo Esse limpador aí Tá ruim demais Principalmente Quando você é o primeiro A passar em cima Assim ó Que a pista Fica bem Sem 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 nenhum rastro De carro Você é o primeiro A fazer trilha Fica muito 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 liso Qualquer coisinha Você Você desliza Passando aqui No meio da floresta Olha como tá branquinho O primeiro que passa Assim é Super perigoso Tem que ir bem devagarinho Senão você Você desliza Muito fácil Aqui tá um pouco Protegido Por causa das árvores A gente quase não vê A neve caindo Quase Mas Mais ali em cima Tava bem forte É evidente Que em vários outros lugares Da Suíça Em algumas montanhas Já nevou Já há muito tempo E Bem forte Já Aqui como É uma parte Mais baixa Em relação As montanhas Então Demorou mais Para dar Essa primeira neve Mas nem se compara A neve Que deu ano passado Então ela Ainda é bem pequena E pouquinho Chega Daí 60 cm Até Dependendo A região O lugar O cantão Chega até Até 1 m O gopro Desligou E Aqui tá filmando Com os dois Filmando com a gopro E com o celular Aqui já derreteu Um pouco Já tá mais Mais úmido Pra vocês verem Que já não tem tanta Não tem tanta não Não tem né Derreteu O chão tá mais quente A neve foi mais úmida Eu não sou especialista Em neve Viu Mas Segundo informação Aí tem dois Dois tipos de neve Dois, três tipos de neve Uma mais seca Uma mais úmida Tem umas que demoram mais Para derreter Outras derretem Mais rápido Então conforme Que eu me informei Aí parece que Depende da altitude Quando Conforme mais alto Naturalmente É mais frio Vai demorar mais Para a neve derreter E onde é mais baixo Derrete mais rápido Vocês podem ver Que eu tô descendo E ela vai desaparecendo Mais rapidamente A neve que vai caindo Beleza galerinha Vou desligar aqui Prestar atenção Na estrada aí Depois eu Volto a filmar De noite Não dá de vir muita coisa Valeu galera Um abraço